Olá, amados! Bem-vindos para mais um Terça Talks. Esse é um tempo de investimento na sua liderança espiritual. Então, presta atenção, porque Deus tem algo para você hoje. Eu quero te convidar para ir para João, capítulo 4, onde a gente vai ver o que o Espírito Santo tem para nos ensinar no dia de hoje. Vamos lá! João, capítulo 4, e a gente vai começar no versículo 43, diz assim... 46, desculpa, diz assim... Enquanto Jesus viajava pela Galileia, chegou a Cana, onde tinha transformado água em vinho. Perto dali, em Cafarnaum, havia um oficial do governo, cujo filho estava muito doente. Quando soube que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi até ele e suplicou que fosse a Cafarnaum para curar seu filho, que estava à beira da morte. Versículo 48, Jesus exclamou... Jamais crerão, a menos que vejam sinais e maravilhas. O oficial implorou, Senhor, por favor, venha antes que meu filho morra. Eu quero parar aqui rapidamente, antes da gente continuar na história. Quero que você preste atenção. Esse oficial pediu para Jesus ir com ele. Vem para minha casa e põe as mãos no meu filho para que ele seja curado. Então, o oficial pediu algo específico para Jesus. Jesus, eu quero que você me acompanhe até a casa. Vamos continuar. Versículo 50. Volte, diz Jesus, seu filho viverá. Então, mais uma vez, vamos pausar aqui. Jesus basicamente diz, eu não vou contigo, eu não vou te acompanhar, eu não vou ir até a sua casa, eu não vou fisicamente tocar seu filho. Mas volta, seu filho viverá. Continua. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. Em outras traduções diz que o homem creu o que Jesus disse, e eu quero enfatizar essa palavra de dizer. Não apenas creu nas palavras, mas creu o que Jesus disse e partiu para casa. E se você continuar lendo, a gente vê que enquanto estava de volta, estava a caminho de volta, que os seus servos encontraram com ele e avisaram que o filho dele estava melhorando, que o febre tinha ido embora, na mesma hora que Jesus tinha declarado volta. E glória a Deus, a gente vê um milagre acontecer na vida do filho desse oficial. Mas o que eu creio que o Espírito Santo quer fazer hoje? É encorajar a tua fé e a minha fé. Nós precisamos crescer em fé. Eu quero ensinar uma coisa para você que eu acho que às vezes na igreja a gente confunde, mas não é bíblico orar para mais fé. Eu não posso orar e pedir a Deus me dar mais fé. Eu não posso pedir para o pastor orar para mim, pastor, eu preciso de mais fé, ora que eu tenha mais fé. Isso não é bíblico. E eu sei que isso pode soar um pouco estranho, tipo, nossa, que blasfêmia, como que não é bíblico? Mas não é bíblico. A gente tem que fazer e orar e declarar de acordo com o que a palavra diz. Então, o que a palavra diz? Como que eu posso ter mais fé? A palavra diz em romanos que fé vem pelo quê? Pelo ouvir e ouvir quê? A palavra de Deus. Fé não vem através de profecias. Fé não vem através de línguas interpretadas. A palavra diz, fé vem pela palavra. Pela palavra. Então, quando eu leio a palavra, eu entendo a palavra, o meu espírito discerne o que a palavra declara, a minha fé aumenta. Então, de novo, eu não posso orar e crer e interceder e jejuar. Senhor, me dá mais fé. Eu vou jejuar para ter mais fé. Você vai jejuar? Não vai comer? Ou não vai se desfazer de alguma coisa de uma forma inútil? Porque não vai te fazer nada. Se você quer crescer em sua fé, você tem que ir para a palavra e se alimentar da palavra. Jesus diz, quem quer vida eterna precisa comer da minha carne e beber do meu sangue. E a palavra diz que o logos veio em carne. O logos se fez carne. Então, a palavra de Deus é o nosso alimento para crescer em fé. E eu amo o que aqui diz, versículo 50, mais uma vez, eu quero enfatizar o que a palavra diz. Jesus diz, volta, seu filho viverá. O homem creu no que Jesus disse e partiu para casa. Eu quero te encorajar no dia de hoje a viver pela fé. Agora, claro, isso é algo muito simples. Você talvez pode dizer, mas eu já estou vivendo pela fé. Eu já ouvi isso declarado um milhão de vezes. Mas vamos enfatizar especificamente o que Jesus declara aqui. A palavra diz, o homem creu no que Jesus disse e partiu. Ou seja, quando esse homem, esse oficial do governo, ouviu as palavras de Jesus, ele não apenas creu, não apenas, ah, que opinião legal, ah, que ideia maneira. Não, ele creu e a partir do seu crer, ele agiu. Como? Ele partiu para casa. Eu vou para casa tão confiante, tão convicto, que o Messias declarou que o meu filho viverá. Veja a fé desse homem. Veja como a fé desse homem em crer nas palavras de Cristo, em crer o que Cristo declarou, o fez agir de uma forma que ele não precisava mais segurar e dizer, Jesus, por favor, vem para minha casa, me acompanha, estou com meu filho. Tudo que ele achava que precisava foi cuidado no volta, seu filho viverá de Jesus. Faz sentido, amados? Eu quero te encorajar a refletir na sua própria vida. Claro, a gente não está com Jesus fisicamente aqui para nos responder todas as vezes que a gente vai até ele. Jesus, preciso de uma conta paga, Jesus, eu estou doente, Jesus isso, Jesus o outro. Mas o que a gente tem? A gente tem a palavra. A gente tem a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, declarando as palavras de Deus, declarando princípios, declarando toda a vontade de Deus para a nossa vida terrena. E tudo que a gente precisa está aqui. Basta apenas a gente ir e procurar e nos alimentar da palavra. E quando eu me alimento da palavra de novo, o que vai acontecer? A minha fé vai crescer. Então, por mais que eu seja, sei lá, um crente novo, e eu sei que Deus me ama, eu sei que Deus quer me curar, mas não sempre significa que a minha fé já foi construída ao ponto de poder agir baseada nesses princípios. Eu talvez entenda, talvez a minha mente ouviu, talvez a minha alma entenda o princípio ou o conceito, mas fé precisa ser construída em mim. Então, quero te encorajar, talvez, em algum ponto ou outro, dos princípios e promessas da palavra, você entenda, você entenda os conceitos, você entenda o princípio, e você até acredita que é o que Deus quer. Mas não significa que fé foi construída em você até o ponto de agir a partir desse princípio. Faz sentido? Então, quero te encorajar a encontrar na sua vida onde fé ainda precisa ser construída e construa. Como você construa? Leia a palavra. Creia tanto quanto esse oficial. Jesus falou, eu creio. Meu filho viverá. Eu vou voltar para casa, não preciso mais segurar nos braços de Jesus e puxar ele e vem para casa. Eu creio. Eu vou. O que a gente tem que fazer? Ou como a gente deve agir baseado em fé? Como você deve agir baseado em fé? Se esse oficial ouviu as palavras de Jesus e creu, quanto mais nós, a igreja, debaixo do Espírito Santo, da graça de Deus, nessa era que Deus nos deu, deveríamos ler as palavras e crer. E se você ainda não chegou a esse ponto, então é hora para construir sua fé, indo para a palavra, se alimentando da palavra, voltando para a palavra, para que ela cresça em você até o ponto de você poder agir baseado nisso. Amados, eu oro que isso tenha te abençoado, que isso possa te ajudar a crescer em sua fé e poder agir igual como esse oficial agiu naquele dia. Amamos vocês. Deus abençoe. Amamos vocês.